o do zero ao topo está passando por uma transformação mas antes de começar a nossa nova fase vamos se lembrar algumas histórias que já passaram por aqui meu nome é Mariana Amaro eu sou editora e apresentadora de do zero ao topo e vou guiar vocês por esse caminho várias fases é que te colocam dificuldades diferentes eu acho que no começo a maior dificuldade que tem você formar um time é você conseguir vender aquele sonho é que se você tá lá você tá à frente da empresa fala eu tô a gente tá imaginando isso aqui para a empresa e você começa a atrair pessoas ou do seu relacionamento ou de pessoas que você vai conhecer vai atrás do mercado então como é que essas pessoas vão compartilhar esse esse sonho com você vão fazer parte desse sonho vão ajudar você construir essa história então acho que no começo é a formação do time talvez seja um desafio maior e tem que essas peças iniciais são fundamentais porque são elas que vão ter a capacidade de trazer as próximas pessoas então isso gera um efeito de rede é importante então trazer uma peça errada no começo tem um efeito é bem complicado para a empresa assim como trazer uma peça certa tem um efeito positivo muito grande então time com certeza acho que a primeira é a primeira parte depois o mercado muda muito de janelas para janelas mas levantar capital é teve momentos que foram mais tranquilos teve momentos que foram muito difíceis então levantar capital é outro outro desafio grande e depois é executar executar né então esse time fazer com esse capital falar a gente tá a gente sabe que a gente tem que fazer e fazer as coisas acontecerem de fato né acho que essas são as coisas mais com mais desafiadoras algo que foi muito importante nesse negócio de de web de meio é a necessidade de buscar um modelo de receita recorrente que a gente fez isso quando ainda não existia muito o conceito não existia sás não existia nenhum conceito de receita recorrente para aprender mas a gente aprendeu do jeito mais difícil né a gente vendia projetos tinha uns 15 20 pessoas trabalhando e eu não tinha dinheiro na de família nenhum dos sócios tinha dinheiro e a gente tante e não tinha investidor então a gente vendia os projetos contratava as pessoas aí acabavam os projetos e as pessoas estavam ali a gente tinha que pagar um salário delas igual e então a gente nunca conseguia sair do chão e tanto que todos os meus amigos ganhavam assim trabalhavam um salário e eu nada tanto que eu tinha que levar meu fazer sanduíche levava para almoçar porque não tinha para pagar o almoço durante vários anos então esse foi um aprendizado muito duro né de ter que assim sustentar a operação sem ter condições de fazer isso e tem buscar um jeito de fazer a operação se sustentar então esse modelo do recorrente foi importante o aprendizado esse de nada do portal de balada foi bacana para ver muito como funciona o consumidor e como qualquer coisinha que você faz que o negócio b2b é diferente do p2c você tem consumidor tudo muito sensível então qualquer coisa você faz pode ter uma resposta muito alta uma resposta muito baixa extremamente sensível então esse esse fan turning assim da experiência nada dos usuários do consumidor ele é muito interessante de fazer esses todos esses testes experimentos que a gente fez teve muita imaturidade como empreendedora minha e dos meus sócios nos dois negócios muita imaturidade essa coisa da arrogância de achar que sabia então esse é um primeiro erro a imaturidade e não ouvir as outras pessoas segundo erro fazer sociedade por amizade né o que a maioria das pessoas fazem sociedade por amizade né assim eu conheço algumas que deram certo mas é a minoria você tem que fazer sociedade por complementariedade e por valores sabe valores não financeiros valores de vida a gente tem que alinhar isso uma pessoa que frequenta a sua casa que é seu amigo que bebe cerveja junto não necessariamente a melhor pessoa para ser sua sócia então esse é um segundo erro mais importante terceiro erro é investir primeiro no negócio sem entender se aquele negócio vai ser importante para o cliente então nós fizemos nos dois negócios investimentos altos na plataforma de elogios né que é o elogio aqui que a gente vendeu em 2011 ela não é mais nossa a gente não fechou mas a gente vendeu a gente primeiro fez um plano de negócios montou toda uma operação sem ter muito claro como é que a gente ia fazer dinheiro com aquilo então assim muita inocência né a gente foi muito para um lado do planejamento planejamento estratégico fazer plano de negócio e muito menos para como que a gente vai ganhar dinheiro com isso né como é que a gente vai buscar as empresas e a gente também cometeu um outro erro no elogio aqui que era uma plataforma de internet ou seja a gente não precisava de escritório mas eu e meus sócios eu digo que isso é muito comum no ambiente de empreendedorismo eu e meus sócios quis e queríamos um escritório e aí a gente montou um escritório eu falo que baixa síndrome do decorador nos empreendedores porque as pessoas querem cadeira colorida querem puff colorido né falam assim ah eu quero um escritório que nem do google eu falo meu amigo o google tem escritório depois que virou google né e a gente perdeu tempo perdeu dinheiro pensando nessas coisas e isso foi muito ruim quando a gente deixou a essência do negócio que era para que que serve aquele negócio como é que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo e como é que a gente põe cliente para dentro então a gente perdeu energia com outras coisas então isso é uma dica muito importante um outro ponto além da sociedade além de investir primeiro antes de testar o modelo antes de entender o modelo de negócio foi a mistura que nós tivemos eu e meus sócios do que era nossa vida pessoal com o que era o negócio muito comum no ambiente empreendedor assim ah poxa vida a gente tem uma questão aqui dia ao final de semana no co-working a nossa sociedade se desmanchou por causa do co-working porque era um trabalho muito operacional a gente tinha 90 posições de trabalho tinha seis salas executivas dois auditórios imagina administrar tudo isso e co-working nada mais é do que você vir um síndico entendeu você administra a entrada e saída briga de cliente café está quente está frio está fraco está forte internet claro que tem uma rede ali mas assim tem muita coisa operacional para as quais a gente não estava preparado e os meus sócios nem estou falando mal deles assim os meus sócios eles queriam uma outra coisa um outro tipo de vida eles queriam ter final de semana eles queriam ter sexta noite a segunda de manhã e quando você está empreendendo você não tem isso quase todo final de semana a gente abria para eventos para palestras e aí as coisas não funcionaram porque na verdade a gente tinha um negócio que exigia uma dedicação muito grande ele estava numa outra fase da vida eu entendia que empreender tinha a ver com aquilo né trabalhar no começo de todas as formas e aí a gente acabou se desentendendo então assim uma coisa que eu atendo muito lá na rede a gente atende muito briga de sociedade daí a gente fala muito olha alinha valores de vida defina claramente em contrato papéis e responsabilidades tenha sócios complementares né pessoas que vão se complementar não adianta você ter três pessoas de marketing três de vendas três de finanças tem que ter uma complementariedade alguém de vendas alguém de marketing alguém de finanças e vocês definam se não der certo no começo do negócio o que vai acontecer se não der certo porque quando as cartas estão abertas é mais duro fazer isso é mais difícil mas quando a regra do jogo está ali clara e aberta fica muito mais fácil quando acontece alguma coisa de você resolver porque as sociedades se desfazem por vaidade por muito dinheiro ou pouco dinheiro e por diferença de tempo de trabalho entre sócios se um acha que o outro trabalha menos ou mais não dá certo a conta não fecha então aí são umas dicas muito importantes eu já fiz alguns artigos sobre sociedade de tanto que eu recebo de pedido de gente falando ai o que que eu faço né não falo acho que faz uns dois meses eu recebi uma empreendedora ela e a sócia estavam se falando por e-mail porque elas não conseguiam nem falar pelo whatsapp e elas queriam que eu fizesse uma mediação eu falei eu não faço mediação eu vou te indicar um mediador de conflitos mas eu não faço mediação mas é triste né porque é uma questão muito forte muitas empresas fecham por conta de problemas societários então eu falo muito assim não tenha dúvida no começo de deixar as coisas claras toda vez que vem uma bomba porque vai vir vai vir durante a vida esses desafios são para é uma constante porque o crescimento olha bem o Darwin já tinha visto isso né tinha várias ilhas lá em Galápagos tinha um passarinho que tinha um bico mais comprido tinha outro que tinha um bico mais forte era da mesma espécie mas tinha um bico diferente porque em cada ilha tinha um tipo de alimentação diferente e ele teve que se adaptar então a evolução ela só acontece com dor então quando você está em homeostase total você não se mexe entendeu então tem que ter dor tem que ter sofrimento então essas tensões são naturais você tem que encarar isso como como uma coisa natural e agradecer até obrigado por ter mandado essa bronca ah que legal lá de cima você lembrou de mim então tá e vou matar essa no peito e vai ser mais uma que eu vou engolir e ainda vou sair mais bacana lá atrás quer ver? olha aí olha só é que nem um campeonato às vezes né que você tem teus desafios pessoais não tem vitória não tem crescimento não tem evolução sem dor então é é uma utopia pensar que ah então o perigo é quando tá tudo bom porque aí fica vai pra banho é curioso porque a gente remete a um valor que a gente tem no mercado livre da cultura da empresa que a gente diz que nós estamos em beta contínuo e aí é uma referência à empresa mas também a nós como indivíduos a quem trabalha na empresa que é essa ideia de que tudo o que a gente faz pode e deve ser melhorado então a ideia de que nunca é um produto acabado a gente toma isso emprestado do mundo da tecnologia que fala versão beta de um produto é uma versão que não é final e a gente então considera que efetivamente tudo que a gente faz tem como melhorar e isso é muito característico de tudo realmente que a empresa faz acho que esses exemplos que eu dei de como a gente foi melhorando a experiência tem a ver com esse princípio cultural da empresa então a gente considera inovação não é necessariamente invenção as pessoas confundem as duas coisas invenção está contida dentro de inovação mas a inovação muitas vezes é uma melhoria de algo já existente e isso é algo que a gente tem feito muito a gente tem encarado desafios de novas categorias de novos segmentos de negócios a história do mercado livre tem sido feita através disso mas o foco sempre está no cliente em como melhorar a experiência primeira coisa quando você quer criar uma marca forte é saber porque você quer fazer isso para que serve isso aí que você está fazendo qual é qual é o sentido eu não gosto daquelas porcaria missão tudo isso é uma mentirada que para mim não vale está certo mas pode ser sincero porque isso na verdade você parte de uma a ideia é sincera mas depois vira uma bobagem mas assim mas pode ser sincero sinceramente além de ganhar dinheiro porque obviamente você está montando um negócio é ganhar dinheiro através do que que você quer ganhar dinheiro o que é que você realmente está trazendo aqui seja lá o que for dessa marca de pipoca dessa marca o que é que você está trazendo aqui que já não existe ou que é de um jeito diferente ou que é honestamente seu porque se não é assim é muito difícil aí com muito dinheiro dá para fazer agora se você com muito dinheiro dá para fazer quase tudo agora sim se você quer criar uma marca o que que ela tem de honestamente verdadeiramente o que que ela importa para que que ela serve se você conseguir saber isso você já andou muito muito aí o nome é menos importante pode ter qualquer nome qualquer nome o nome é claro que é bom ter melhor um nome melhor eu gostaria de chamar outra coisa que não fosse Celso sei lá de onde que minha mãe tirou isso mas eu consegui me dar bem mesmo com esse nome tá certo é claro que o nome é melhor ajuda mas dá para fazer sucesso sendo Celso também tá certo então assim o nome importa menos desde que dentro deste nome eu sempre falo isso assim a gente vai preencher com o que essa marca tem que preencher com o que você tem que saber com o que que você está preenchendo essa marca e quanto mais verdadeiro for aquilo que você preencher mais chance de dar certo agora não tem fórmula a vida não tem fórmula né nada tem fórmula tudo que se faz é para aumentar a possibilidade de sucesso agora você pode fazer tudo certinho e e dar errado e dar errado então assim não existe a certeza do sucesso né quando você faz tudo certinho ou faz tudo desta maneira que eu estou falando agora existe a certeza do fracasso se você não fizer é tipo um músculo é tipo academia se você não alimenta fica mais difícil o que que é alimentar quando se fala em criatividade referência você ler você escutar músicas diferentes você ver tv aberta você ir em eventos e principalmente consumir coisas que não são que você consumiria normalmente então sei lá se você gosta da revista A você já vai ler aquilo e você já é o seu ambiente tipo você precisa se esforçar para trazer referências novas porque a criatividade nada mais é do que um clique que faz na sua cabeça de tudo que está lá naquele caldeirão então quanto mais ingredientes tiver no caldeirão mais você vai ter cliques que ninguém vai ter e aí vem as ideias boas e as ideias inovadoras nunca é inédito sempre é um conjunto de coisas mas se você fica naquele lugar e é por isso que eu insisto tanto para as pessoas não terem preconceito com a opinião do outro é muito importante escutar a gente está vivendo um mundo hoje em dia que é tudo muito polarizado as pessoas não constroem ponte elas só se afastam porque não querem ouvir uma opinião diferente e é muito enriquecedor então eu sou muito curiosa eu estou sempre perguntando e aí as minhas irmãs têm gostos diferentes dos meus e eu quero ir para os lugares que elas vão e aí vai fazendo bons cliques na cabeça eu acho que eu acho que se for procurar fotos do Vitor em 2012 2013 vão ver que o Vitor tinha bem mais cabelo do que tem hoje brincadeira à parte cada um tem um nível de estresse que aguenta então eu gosto de dizer que o estresse é como se fosse uma corda de violão e cada um tem cada corda tem a sua tensão então o Vitor tem um tipo de tensão que eu aguento a Mariana vai ter um outro o empreendedor que está aqui vai ter outro e é importante a gente se autoconhecer ter esse autoconhecimento para entender qual que é a carga de tensão que cada um de nós aguentamos e eu acho que por eu ter um ter tido filha muito cedo da vida trabalhei no exército tive muita pressão eu consegui lidar com a pressão de uma maneira mais saudável mas é uma pressão muito forte de você ter uma situação em casa não saber se você vai ter dinheiro para pagar algumas contas e o que isso acarreta para frente em termos de endividamento enfim você ter que performar e fazer o teu negócio funcionar e é muito difícil no começo porque às vezes um não que você recebe de um cliente às vezes uma dificuldade que você enfrenta você começa a enxergar que nossa isso põe em risco o futuro do meu negócio porque é tudo muito frágil então saber lidar com isso você precisa preparar você precisa ter pessoas que que te ajudam pessoas um pouco mais experientes que você possa ligar e falar olha estou vivendo isso e aí a pessoa mais experiente te contextualizar para que você possa botar a bola no chão e poder jogar e hoje eu acho que a gente tem um mercado muito mais maduro aqui no Brasil para o empreendedor que está começando para que ele possa ter esse esses braços esse apoio esse ombro para tocar o que precisa ser tocado aqui no Brasil nas mudanças que a gente precisa fazer no nosso país para que ele seja um país cada vez mais competitivo e melhor nós criamos este modelo de desenvolvimento social sustentável e ele já acontece ele já é replicado dentro dos nossos das nossas quatro unidades que é Alagoas Pernambuco Ceará e a gente espera que este modelo ele possa ir para todos os municípios que tem um nível de necessidade e necessita de um desenvolvimento social porque o que nós temos hoje é mostrando que é possível transformar a gente vê isso no resultado das milhares de pessoas que nós atendemos hoje a vida deles é outra ainda tem uma miséria gritante do nosso lado nós ainda passamos por ela todos os meses mas a gente já pode contar histórias de oportunidade de futuro para milhares de pessoas então o meu sonho é que o que nós amigos do bem fazemos hoje possa ser replicável para muitos municípios para muitas pessoas para que possamos diminuir essa desigualdade e que nós amigos do bem não nos cansemos jamais não aceitemos jamais e continuemos caminhando com amor com fraternidade com renúncia porque a vida também precisa um pouquinho da renúncia para a gente poder ajudar as pessoas e como empresários Letícia o empresário ou mesmo o profissional ele tem um dom ele nasce com esse dom ele tem uma ele consegue construir olha quantos profissionais com tanto êxito então utilizar isso esse dom de Deus que todos têm e transformar esse dom também em fraternidade pegar um pouquinho do que a vida nos deu nós estamos aqui nós nascemos ocupamos um espaço na terra e não pode ser somente um tronco tem que ser uma árvore temos que dar frutos e temos que deixar no legado algo que vá além de nós é isso que eu acredito eu acredito que todos nós morremos e que nós podemos não morrer deixando aquilo que nós acreditamos em vida e que seja um legado eterno é o que eu espero e tem um lema dos amigos do bem que diz assim se não posso fazer tudo o que devo devo ao menos fazer tudo o que posso é isso que a gente acredita e é isso que a gente busca todos os dias a história de superação ela não é exceção ela acontece com todo mundo eu não sou uma exceção à regra mas eu acho que a principal superação é é você entender que dores elas fazem parte da alegria né e você tem que rever a dor você não pode negar a dor né superei com base de muito autoconhecimento rede de apoio de grupos de mulheres de sócios de família de amigos por isso que eu falo principalmente eu falo para as mulheres assim estejam inseridas né recentemente eu divulguei da síndrome do pânico assim eu recebi mensagem de pessoas assim que eu recebi mensagem de sei lá 10, 12 anos atrás ó Camila eu continuo aqui etc e tal então isso é muito valioso o negócio estava crescendo bastante a gente não tinha recebido algum aporte de investimento muitos investidores estavam olhando para aquilo e falavam super interessante mas a gente não era o único fazendo aquilo tinha outros concorrentes também que alguns já estavam até mais adiantados tinha o Elo 7 tinha o Airu na época tinha gente que já estava fazendo já tinham recebido aporte de fundos institucionais relevantes e a gente estava começando com esse senso de propósito muito grande uma missão muito forte muito nobre tinha uma atração a gente crescia na época acho que 15, 20% por semana então pô super bacana mas sem investimento como que você continua financiando isso de verdade como que você coloca o time certo para poder tocar esse negócio e naquele momento a gente pensava era ou isso ou eu ter o meu salário então eu priorizei o time e a gente continuou pagando o salário do time eu parei de receber todo o meu salário então foi muito difícil eu lembro que chegou um momento também a gente já não tinha mais o caixa para poder pagar nem os funcionários da Solidarium como marketplace e aí foi um momento bem difícil do pessoal mesmo de botar a cabeça no travesseiro e no final da noite chorar porque você fala não sei como vai ser amanhã o que eu vou fazer amanhã vou simplesmente abandonar tudo isso que eu fiz até hoje que já era 10 anos então se fosse na loja com um ano você fala cara tá vai um ano o que foi um ano numa vida inteira para você construir agora quando você tem 10 anos de história tentando tentando mudando o que você faz você continua você desiste estou perto não estou de fazer dar certo de verdade eu lembro de ter tido algumas conversas na época de simplesmente abandonar de desistir e aí foi muito legal essa coisa de se cercar de pessoas muito boas a galera que estava comigo na época da solidária falava cara não vamos fazer dar certo não dá para pagar salário a gente trabalha de casa mesmo então não tem problema volta para casa devolve a sala e vamos dar um jeito então isso acho que foi sempre muito legal na história inteira e por isso que a gente sempre valorizou muito o tema pessoas no list agora no list mas antes na solidária também porque é a base de tudo é o principal ativo é quem faz acontecer independente de estar indo bem ou estar indo mal é quem vai dar o apoio é quem vai acreditar é quem vai empolgar e acho que todo mundo passa por isso no final não é linear a história nunca é linear nossa todo mês sempre um melhor do que o outro não é na prática tem muitos meses difíceis eu não tinha a noção voltando um pouco no tempo antes do status unicórnio o quão importante era ter um sobrenome de um investidor de alto nível como o General Atlantic próprio SoftBank Goldman Sachs que entrou agora na perspectiva de atração de pessoas talentosas e pessoas sêner muitas vezes uma pessoa que não conhece nunca ouviu falar daquela empresa da Único por exemplo mas muitas vezes já ouviu falar do General Atlantic conta do sucesso na XP SoftBank por conta do sucesso lá no Alibaba e assim por diante então quando teve a primeira a série B que o SoftBank e o General Atlantic entraram eu percebi o quanto isso destravou para a contratação de pessoas boas e pessoas sêner e a gente percebeu que a rodada do Unicórnio nos ajudou muito com o talento de tecnologia quase que um mercado superaquecido para engenheiros de software pessoas de produto essa perspectiva de Unicórnio diz alguma coisa sobre você no sentido de putz, a empresa está num grupo seleto no mundo que fez alguma coisa que deve ser legal então eu deveria no mínimo parar para ouvir o que eles querem de um profissional e tal então eu diria que tanto na entrada deles como no Unicórnio acho que nos destravou para a atração de pessoas eu diria que foi o principal momento ali que nos acelerou muito na contratação de times acho que para dar um exemplo 2020 antes da série B a gente tinha três diretores hoje a gente tem mais de 40 assim dois anos e pouquinho então acho que não teríamos conseguido chegar nessa proporção na qualidade de pessoas que a gente tem se não tivesse tido esses símbolos do sobrenome de quem investiu mais a perspectiva do Unicórnio então acho que para mim foi o fator chave e positivo dessa jornada não adianta você ter um modelo de negócio maravilhoso e você escolher uma área boa você também tem que escolher o timing correto então a gente tinha dois negócios que eles estavam totalmente à frente do seu tempo um chamava-se ASP que é um nome chamado Application Service Provider que nada mais é do que o que virou o mundo de SaaS 10 anos depois então a gente já tinha a visão de fazer um modelo onde as empresas não compravam mais softwares elas alugavam pagavam por posição antes das aplicações serem construídas dessa forma e a gente tinha um outro que era ligado basicamente o que a Mimove veio fazer muito tempo depois internet móvel mas isso assim 1999 2000 2001 então claramente são negócios que são super hiper promissores mas a gente errou uma década então acho que o outro aprendizado que veio não é não adianta só você ter uma boa mira mas se você entrar cedo demais ou tarde demais também faz muita diferença então a gente fala a vantagem de ser o primeiro entrante mais ou menos se você for o primeiro a chegar na festa a festa chegou meio dia a festa foi 11 da noite até lá você já está exausto você não tem resiliência para continuar na loja é meio boba mas é muito verdade também não muito tecnologia não é sua visão de longo prazo pode estar perfeita mas se você não tiver uma sensibilidade ali a gente errou a gente entrou esses dois negócios morreram não tiveram a gente não teve a capacidade financeira de mantê-los então a solução na verdade foi descontinuar o negócio que a gente errou o time fazer um downsizing para o tamanho do negócio que ficou e aí apostar todas as fichas no negócio que parecia que o timing estava correto e esse de fato acabou escalando e deu certo esse episódio vai ficando por aqui mas eu tenho mais um recado para vocês a partir de agora os nossos encontros serão quinzenais isso significa que o próximo episódio sai no dia 31 de agosto até lá o próximo episódio o próximo episódio Obrigado.